Agora a gente fala sobre a violência em Mossoró, onde um ataque a tiros deixou um homem morto e outro ferido na tarde de ontem. Segundo testemunhas, tudo começou após a briga entre torcidas organizadas. Temos o jogo Baraunas e Potiguar de Mossoró, tá? Inclusive o Baraunas virou o jogo aí e aí começou a confusão de torcidas organizadas. Resultado, olha o que aconteceu. Tiros, tiros e um torcedor acabou morrendo. Vamos ver então essa reportagem aqui agora na tela da maior audiência. Solta, Fabiano! O resultado de 2x1 para o Baraunas sobre o Potiguar de Mossoró no Clássico Potiba em partida válida pelo Campeonato Potiguar pode ter sido estopim para o ataque a tiros contra o grupo de torcedores. A partida aconteceu na noite da quarta-feira no estádio Nogueirão e desde então os torcedores do Baraunas comemoravam o resultado positivo. Eles estavam em uma casa na rua Erondina Cavalcante Dantas, no bairro Dom Jaime Câmara, em Mossoró. Por volta das 4 horas da tarde desta quinta-feira, os torcedores foram surpreendidos por 4 suspeitos que chegaram em um veículo até o momento não identificado. Eles atiraram várias vezes e em seguida fugiram. Minutos depois, equipes da Polícia Militar chegaram ao local e ainda realizaram diligências pela região, mas os suspeitos conseguiram escapar. Os dois torcedores que acabaram baleados receberam os primeiros socorros do SAMU ainda na residência. Enquanto isso, moradores assustados acompanhavam os procedimentos das equipes no local. Um a um, os rapazes foram retirados de casa e levados inconscientes para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Os torcedores do Barauna foram identificados como José Vanzeir, Roque Sobrinho, de 25 anos, e Vitor Gabriel Nunes, de Jesus, de 20. A polícia acredita que a briga entre torcidas organizadas pode ter motivado a dupla tentativa de assassinato. Os dois rapazes foram levados para o Hospital Tarcísio Maia. A Polícia Civil conta com o apoio da população para chegar até os autores dos disparos. Acabou em tragédia essa briga de torcidas organizadas em Mossoró. Que coisa incrível isso, né? Será que tem alguma informação mais aí da polícia de Mossoró? Mas atenção, porque os dois homens ainda foram socorridos e levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de urgência para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Mas um deles, identificado como José Vanzeir, Roque Sobrinho, de 27 anos, não resistiu e morreu por volta das 11 horas da noite, meus amigos telespectadores. É uma tristeza quando a gente vê torcidas organizadas brigando. Quantas tragédias aconteceram? Quantos crimes foram praticados? Quantos torcedores foram assassinados ou que foram espancados até a morte por conta de futebol? Futebol não é para isso. Esta aqui é mais uma vítima aqui, ó. Esta aqui é mais uma vítima. Não é torcida organizada, gente, pelo amor de Deus. Isso é futebol. Isso é alegria. É toque de bola. É gol. É alegria. É entretenimento. É união também, que o esporte é para unir. Acabou o jogo, parabéns. Seu time mereceu, jogou melhor. Vamos para a próxima. Aí porque houve uma virada no jogo, houve uma briga aí por conta disso. Resultado, olha aí, uma pessoa assassinada em Mossoró, meus amigos telespectadores, por conta de briga de torcidas organizadas, que não é para acontecer isso. Não é para acontecer isso. O verdadeiro torcedor nunca vai brigar. Ele vai torcer. Ele vai vestir a camisa do seu clube e vai para a torcida. Vai gritar na hora do gol. Briga não. É lamentável o negócio desse.